Bem, amigo concurseiro, que prazer enorme estar aqui com você. Meu nome é Pedro Evaristo, professor de raciocínio lógico desta matéria maravilhosa que fomenta o nosso pensamento, acelera os impulsos nervosos através das nossas ligações sinápticas e facilita o trabalho dos neurotransmissores. Estou aqui hoje pra fazer um convite especial pra você que está se preparando para o concurso do INSS. Hoje à noite, às 19h, horário de Brasília, nós vamos fazer um mega aulão gratuito aqui do Aepicom. E eu convido você a fazer a sua inscrição, entra em cursoagoreupasso.com.br, faz a sua inscrição no nosso curso INSS Free e, a partir das 19h, nós vamos encontrar vocês para passar uma noite sensacional, com muita aula, com muito exercício, um intervalo com muitas brincadeiras, com muitas participações especiais de outros professores e você para brilhantar o nosso momento. Tá joia? Forte abraço, até hoje à noite, encontro você sempre, sempre focado no seu sucesso. Para o alto e avante. Até a próxima!